Olha, vamos, nós mostramos aqui ao longo desse ano reportagens sobre a situação difícil lá do completo esportivo do Parentão, né? E o Francisco Lima está ao vivo lá e tem novidades que lá a coisa agora mudou depois de uma reforma quem tá, diz que tá bonito lá, vou saber agora quem tem as informações é o Francisco Lima ao vivo, boa tarde Fala, Chico Lima Boa tarde, Amandeio, boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí novidade boa realmente aqui pro complexo esportivo José Ponce Filho conhecido como Parentão, fica aqui no bairro Lorival Parente, na zona sul de Terezina como você bem falou, já foi mostrado no Jornal do Piauí e a situação precária com que se encontrava esse estádio aqui que era um espaço esportivo bastante utilizado pela população aqui da zona sul de Terezina mas olha só, ele foi reformado, transformado completamente antigamente existia apenas um campo de futebol aqui bem mal utilizado, não tinha a manutenção correta a ser feita e olha só a situação em que se encontra agora o complexo esportivo José Ponce Filho e Parentão foram investidos cerca de 2 milhões de reais aqui aqui agora a gente tem campo de futebol, esse campo de futebol profissional pode ser dividido em dois campos de futebol society tem quadra pra basquete, pra vôlei, pra futsal aqui ao lado a gente vê, ó, tem quadra também pra vôlei de praia enfim, tem academia pros idosos, pra que eles possam utilizar também essas academias em espaço aberto que tem se espalhado pela cidade temos pista de skate também mas quem vai explicar melhor pra gente o Edivan vai mostrar aí, ó, olha lá, pista de skate aqui ao redor tem muita coisa bacana pra ser inaugurada aqui no Parentão quem vai explicar melhor pra gente é o secretário municipal de esportes, o Galba Coelho aqui com a gente secretário, 2 milhões de reais investidos quando as pessoas vão poder começar a utilizar essa estrutura aqui do Parentão boa tarde boa tarde Amadeu, boa tarde ouvintes, boa tarde esportistas da Zona Sul eu diria de Teresina, né nós estamos finalizando, estamos na última etapa, né pra que a gente possa entregar esse espaço como você falou, era um espaço que tinha um campo de futebol hoje nós foi transformado em um espaço multiuso onde nós temos esses equipamentos todos playground pra criança, pista de skate quadras poliesportivas, campos de futebol, campos de pareia espaço pra eventos, né que a população queira fazer desfiles de moda, desfiles de confecções, né a própria paçoca pode se apresentar aqui no período de carnaval então é um espaço multiuso com pista de caminhadas tanto fora interna como externa, né e um sistema de lanchonetes pra abastecer o pessoal quanto ao problema de água, de abacaxi que tá toda na moda, né pra poder se hidratar, se nutrir vamos fazer o seguinte a gente vai caminhando aqui pro telespectador puder ter uma ideia melhor se a gente virar aqui aí à esquerda vocês estão observando aí tá o campo de futebol Amadeu, o campo de futebol, o campo profissional pode também ser partido, né em dois, pra que as pessoas possam jogar futebol social é, a ideia é essa se você tem um grupo mais reduzido, você pode nós vamos colocar as traves aqui você pode colocar um campo social que fica 8 contra 8, 7 contra 7 então a ideia é essa, né que a gente possa utilizar de forma assim do jeito que a pessoa juntou o seu grupo pode vir pra cá e você tem um espaço pra praticar o esporte, né então a ideia é justamente essa de que você possa deixar à disposição da comunidade assim como funciona a Puticabana eu não sei se dá pra você ver, Amadeu mas, levando a orientação que você me deu da última vez que a gente participou ao vivo lá do Lindolfo Monteiro o gramado não tá muito bem, não mas aqui vai funcionar um sistema de irrigação computadorizada, né Gal? isso, o mesmo sistema de computação utilizado nos campos, nas arenas da Copa do Mundo é um sistema computadorizado onde ele sai debaixo do chão faz a irrigação e retorna e você pode controlar pela quantidade de vezes que você vai utilizar então nós podemos controlar, por exemplo, no período de chuva no período de seca, a quantidade de água necessária então nós estamos fazendo plantio por isso que ainda tá nessa parte de... não tá totalmente verde, né mas isso vai ficar assim um gramado fantástico e aqui tem também uma das academias, né essas academias ao ar livre a gente vai mostrar, dá uma volta aqui de 180 graus a gente vai aqui, tá a quadra de areia aqui dá pra jogar futebol dá pra jogar futebol de areia, enfim isso, isso, a ideia é justamente essa sabe, ela tem esse espaço também porque o vôleibol de areia e futebol é muito marcante aqui na Zona Sul principalmente o pessoal do Parque Piauí nós temos umas quadras de vôleibol que as pessoas jogam muito então esse espaço foi exatamente pra que pudesse pegar essa parte que vai morrer, bana também, né mas assim, todo mundo já tá começando nas redes sociais a dizer não, ele tá parecendo a Puticabana, tá então, divido o nome do Zé Ponce, né estão falando em Ponce Cabana e Ponce Bacana eu achei interessante essa criatividade do povo na internet população transinense bastante criativa, Amadeu então, lembrando, dia 25 vai ser inaugurado aqui e esses seis quiosques que vão ser abertos vai ser iniciada uma licitação pra quem ficar interessado em abrir uma venda um comércio aqui no novo complexo parentão, Amadeu e tão importante quanto a reforma a ampliação, ficou bonito é a manutenção, hein tão importante ou até mais importante é manter e aí